Saiu minha gente, o primeiro prêmio do último domingo veio para o bairro Contorno, na cidade de Ponta Grossa. E é aqui que a gente está, na casa do Ângelo Márcio de Almeida, ele que levou sozinho o primeiro prêmio de 15 mil reais. Está ele, seu pai aqui, o Trevinho, fazendo festa neste momento. Começando a semana com muita festa, Ângelo? Com o pé direito, né? É, muito bom, não é? Ótimo, acordar num domingão aí ganhando 15 mil reais. E aí, esses 15 mil reais representam o que para você? Ah, nós vamos fazer umas mudanças aqui na casa, vai ajudar bem, bastante, eu e o meu pai, que moramos nós dois aqui, vai ajudar muito. E você recebe aí, ó gente, o cheque no valor de 15 mil reais, vai receber neste momento. Eu vou pedir ajuda para o pai ali, ajuda aí o Ângelo, segurando o cheque. Está aqui, gente, o segredo, comprar e per sorte, ajudar a Pai Brasil e fazer festa com toda a nossa equipe. Meu amigo, aproveite com muita alegria, muita saúde, você merecedor, até a próxima, quem sabe? Obrigado. Tá bom, meu amigo? E a gente continua, porque tem mais ganhadores para a gente conhecer, olha só. Muito bem, e de Ponta Grossa, a gente vem direto para a cidade de São Mateus do Sul. Nós estamos aqui na Vila Verde para conversar com o ganhador do segundo prêmio do último domingo, o Cirino Vieira de Souza, está feliz da vida, 15 mil reais que vai cair direto na sua conta, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Como é que está a emoção neste momento aí? O coração fica mil, né? Já tem planos para ele? Sim, já está bem empregado já. E aí, conta para a gente, conta para quem está acompanhando o programa neste momento. Pois olha, chegou numa boa hora, né? Nós estamos mexendo nas construções, umas coisinhas da casa aqui, né? E... Vai fazer um bom investimento. O pessoal está vendo aqui, já tem material aqui na frente, então vai dar aí sequência na obra. Sim, com certeza, vamos mexer com a obra, né? E está recebendo neste momento, vem para cá, o cheque representando o valor do seu prêmio, a Estela e a esposa, ajuda a segurar. E está aí, gente, mais um ganhador aqui em São Mateus do Sul, né, Trevinho? É uma alegria imensa fazer festa, comemorar com os ganhadores aqui da cidade. E para você que ainda não comprou, compre, acredite, olha os prêmios do próximo domingo. Comprando o hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização, capemisa, capitalização. Tchau!